E quer privatizar a educação porque já vem fazendo ao longo do tempo o discurso de que a educação pública não funciona. Imagine se mesmo no período da pandemia nós estamos fazendo chegar o conhecimento para os estudantes. Imagine se a educação pública não dá certo. O que eles querem na verdade é fechar as escolas públicas para investir em escola privada. E é por isso que nós precisamos unir. Porque está na Constituição de 28 o direito à escola pública e gratuita como direito fundamental. Porque é paga antecipadamente com os recursos de imposto que cada um e cada uma paga. Cada cidadão e cada cidadã pagam impostos. Viu toda a mente de uma caixa de fósforo a uma geladeira.